E o Shifu é um... Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Se estiver muito próximo, afasta-me. Dois... 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 Se bloquear com o braço, parte o braço. Dois... 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 O que é que eu faço então? Não me bloqueio. Devagar... Deixareira... Dois... 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 Se video... Seu... Dois... Dois... Boa... Fala de aqui, olha... Como é que eu faço? 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 Não se ponho à frente da câmera? Enfastar. Chegar atrás. Descontinua o outro. This drama dragon. It's red drama dragon. You can do it. Push away. Just avoid. Now eat the other side. Because do you know I can do everything I can move oヒó How do you know that daddy stay in the world? You needrock. mas sim, eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso